Desde o movimento das diretas já e o fim da ditadura, o Brasil vive em regime de democracia. É o povo que escolhe através do voto quem vai governar os municípios, estados e o país. Amanhã é celebrado o Dia da Democracia e nós fomos às ruas para ouvir o que os brasileiros pensam sobre o assunto. Democracia é o regime político em que a responsabilidade das decisões mais importantes do Estado é do povo. E no dia 25 é o Dia da Democracia. Só ouvir falar xingamento, né, cara? Tu não ouvir botar um projeto nem nada, só se ofende, se ofende, né? Daí democracia não é assim, né, cara? Democracia é tu debater, né? Tu ter a tua opinião e teu projeto e eu ter a minha opinião e o meu projeto, né? A partir do momento que passa para a ofensa, que nem está acontecendo na política nacional aí, né? Acho que termina a democracia, né? Acho que todo mundo tem que votar. Eu acho que é importante o povo participar, né? O povo tem que fazer jus ao que tem lá dentro, né? Eu acho que a democracia no Brasil não funciona muito bem porque deveria ser uma escolha dos eleitores. Deveria ser uma escolha de cada um e não obrigatório. Eu penso que ainda a gente tem que caminhar bastante para realmente haver a democracia. Eu acho que ela ainda não é plena. E para falar mais sobre este assunto e também sobre a data máxima da democracia no Brasil, as eleições presidenciais do próximo domingo, nós recebemos o professor de Direito Eleitoral e Constitucional da Fevale, Elton Krause. Professor, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite. Agradeço também. A gente celebra o dia da democracia nesse sábado. Que análise dá para se fazer de como anda a democracia no nosso país depois de uma campanha tão atribulada como foi a desse ano? Muito bem. Partindo-se do pressuposto de que democracia é uma doutrina que rege princípios que vão tratar sobre a soberania popular, nós não podemos esquecer de que o povo tem todo esse direito de participar livremente. Assim me faz lembrar o ano de 1978, quando pela vez primeira tivemos uma manifestação pública de democracia. No largo da Cinelândia do Rio de Janeiro, cerca de 200 manifestantes que propugnavam pela convocação de uma Assembleia Constituinte. E depois, mais adiante, tivemos outras manifestações. Tanto é verdade que agora, pouco recentemente, no ano passado, tivemos em vários estados brasileiros, em muitos municípios, manifestações públicas. Ou seja, buscando sempre uma democracia livre e que possa atender aos reclamos da sociedade. Ao longo da história do país, muito se lutou pelo voto, justamente, pelo direito de escolher os governantes. E hoje parece, às vezes, que o processo é inverso e que as pessoas questionam esse voto obrigatório, né, professor? O que o senhor pensa sobre isso, como professor de Direito Eleitoral? Pois é. Existe uma proposta da reforma política eleitoral com o objetivo de alterar a redação do artigo 14 da Constituição Federal, que diz respeito sobre o voto. Hoje, nós sabemos que existe o voto obrigatório e existe também o voto facultativo. Já, em se tratando do voto direto e obrigatório, é a partir, para todo cidadão, a partir dos 18 anos que tenham se alistado eleitoralmente. Já, de forma facultativa, são três situações, dos jovens entre 16 e 18 anos incompletos, os analfabetos e os idosos acima de 70 anos. Bom, se porventura existir esta manifestação da vontade popular de se colocar, de se introduzir no texto da nossa Constituição um voto facultativo que venha atender aos reclamos da sociedade, deverá ser através de uma emenda constitucional. Bom, agora no domingo a gente tem o segundo turno das eleições, né? E o senhor acha que dá para se dizer que a gente conseguiu chegar a um momento pleno de democracia no país ou ainda falta alguma coisa? Olha, nós temos de dois em dois anos eleições. Existem já propostas de se criar uma eleição de coincidência simultânea, não propriamente de dois em dois anos, e sim, por exemplo, colocar nas eleições para os municípios, para prefeito, vereadores, em data igual para a eleição de governador, presidente e deputados. Agora, dizer assim de que nós já tenhamos alcançado uma plenitude é uma força de expressão que talvez não seja bem isso ainda, aquilo que todos os cidadãos gostariam de buscar e fazer com que o próprio país atenda à melhor possibilidade, que seria uma tranquilidade, uma democracia plena, uma liberdade, uma manifestação livre, sem exageros, dentro dos limites. Bom, então, professor, obrigada pela sua presença e que a gente saiba nesse domingo, então, fazer a escolha certa dos nossos futuros governadores e também presidentes. Obrigada. Eu que agradeço.